E nessa manhã, o general Richard Fernandes Nunes, ex-secretário de Segurança Pública do Rio, foi homenageado na Câmara de Vereadores com a medalha Pedro Ernesto, a maior condecoração da casa. A solenidade foi na sala da presidência. O general de Exército Richard Fernandes Nunes foi secretário de Segurança Pública do Rio durante a intervenção federal no Estado. Ele é carioca e bacharel em direito pela UERJ. Foi chefe do Centro de Comunicação Social do Exército de 2019 a 2021. Em seguida, o general assumiu o Comando Militar do Nordeste. O autor da homenagem foi o presidente da Câmara do Rio, o vereador Carlo Caiado. 2018 foi muito simbólico quando eu apresentei, porque ele foi o secretário de Segurança da Intervenção Federal que nós tivemos na nossa segurança pública no momento mais difícil do nosso Estado. recuperação, inclusive, fiscal e etc. E ele deixou um legado muito grande, um legado no planejamento de segurança do nosso Estado, no sentido de políticas públicas de segurança, mas que tange também de infraestrutura, nossos policiais voltando a receber em dia, as nossas viaturas todamente compradas, novas, os batalhões. Então, deu uma esperança muito grande para o nosso Rio de Janeiro e que foi importante esse legado que ele deixou e uma honra poder homenagear o general Richard. Eu tenho essa homenagem como um reconhecimento ao esforço que a minha equipe realizou naquela época e fico ainda mais satisfeito porque hoje está na presidência da Câmara Municipal do Rio de Janeiro o vereador que fez a proposta dessa homenagem em 2018, o vereador Carlo Caiado, pelo qual eu tenho grande apreço. E me lembro que, na época da intervenção, foi um dos integrantes dessa casa que mais entendeu aquela nossa tarefa e que mais interagiu conosco de uma maneira muito positiva. Então, para mim, é um motivo de satisfação redobrada voltar à minha cidade, hoje eu estou servindo no Nordeste do Brasil, receber a mais alta condecoração do município de Rio de Janeiro das mãos do vereador que, à época, fez essa proposta. Então, muito satisfeito. Então, muito satisfeito.